Olá, sou a Regiane Martins, mediadora na pós-graduação EAD e vim falar sobre o nosso MBA em Planejamento e Estratégia Organizacional. Esse curso é voltado para os profissionais que buscam o olhar de toda a organização, podendo, a partir dessa visão, planejar de forma estratégica o desenvolvimento esperado para a empresa. Com o curso, o aluno aprenderá sobre construção e análise de indicadores e métricas organizacionais, gestão da diversidade e da cultura organizacional, administração de conflitos e negócios, entre outros pontos importantes para o profissional com essa especialização. Espero ter contribuído com um pouco mais de informações sobre o curso. Até mais! Legenda Adriana Zanotto